Os casos suspeitos incluem o marido da auxiliar de enfermagem que contraiu o vírus, uma enfermeira e um profissional que acaba de retornar do exterior. Segundo a direção do hospital, apenas o marido da profissional contaminada apresenta alto risco. A enfermeira com suspeita da doença trabalha no centro universitário do hospital e, de acordo com as informações, não atendia os pacientes. A terceira pessoa em observação é um engenheiro espanhol que trabalhava na Nigéria. A contaminação da auxiliar de enfermagem provocou temores de propagação do vírus. Em algum momento o protocolo falhou. É preciso identificá-lo. É certo que todos são excelentes profissionais. Este foi o primeiro caso de contaminação registrado fora da África desde o início da atual epidemia, em março. Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, o vírus já causou mais de 3.400 mortes em cinco países. Obrigado.